Meus povos e minhas povas, vou trocar estes de roupa Agora sim, é jeito de gravar, de começar um vídeo Gente, eu vou no shopping, no shopping prêmio, por isso que eu disse que eu tava me arrumando, né, trocando de roupa Vou no shopping e vou tentar gravar pra vocês Porque agora eu tô um menino vlogueiro Então, se você quer saber se eu gravei ou não gravei Se eu postar esse vídeo é porque eu gravei alguma coisa, né, mas vamos ver o que eu vou gravar Minha mãe vai pagar as contas e eu vou junto ver algumas roupas pra comprar pra minha viagem Eu vou ver se eu compro ainda, se eu gostei eu compro Então, até lá no shopping Gente, o meu cabelo já tá arrumado, que eu arrumei pra ir pra trabalhar, já secou Agora eu vou escovar meu dente E como é vlog de realidade, eu vou mostrar pra vocês, né, minha gente, claro, lógico Vou lá no shopping, ver se eu me agrado com alguns sapatos Sapato meio social e sapato esporte E espero que eu me agrade de algum, né Se eu me agradar de algum, eu gravo pra vocês Mas se não... Ah, eu compro, claro, lógico Mas se não, eu não compro Porque eu vou fazer uma viagem e tenho que estar com sapato novo Só tô agora esperando amanhã Mãe, já tô pronto, viu Já eu chequei aqui, minha filha Fico pronto em cinco minutos E pensou que era com a dor, já é dia dos namorados Quem tem que providenciar é o Humberto Estamos aqui na C&A, minha mãe está comprando várias coisas Já passou na C&A e comprou várias coisas Tentou arrumada, tão arrumada, mas tão arrumada Minha gente vai mostrar pra vocês o look dela Aí eu comei os dois queixos Mãe, eu tenho dois queixos aí Juro por Deus, gente Eu fingi Eu fingi que eu tô mexendo o celular, mas eu tô gravando Gente, olha só o look da minha mãe Mãe, fica aí toda de vermelho Fica aí Minha filha, mostra a sua roupa Meu filho E eu vim tão simples, gente E ela é toda vermelha, toda produzida E eu tô aqui tão Bem pobrezinho E minha gente, a fome já tá chegando Essas coisas de educação alimentar não é comigo não, viu Não é comigo mesmo não Gente, todo suado que eu cheguei Dado coisa Agora meu celular descarregou Eu botei pra carregar Tô aqui provando meu sapato Comprei sapato sim, gente Na super moda do shopping Prêmio Tô fazendo aqui Uma propaganda Porque eu tava provando aqui Nunca comprei o sapato desse Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui, gente Um sapato não É um coturno Um coturno, sei lá Meu celular pra focar é horrível Eu mesmo gostei Amei E aqui, ó Vai ser para a minha viagem E comprei outro também Deixa eu só mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui na caixa Comprei dois sapatos E comprei esse daqui também Uma coisa tipo mais social, né Eu amei essa cor aqui Pra quem quiser me dar sapato Meu número é 32 Esse daqui É, ô, 32 não Esse daqui É 43 E esse daqui É 42 Porque o 43 Desse daqui Desse daqui Que tá no meu pé Ficou muito, muito grande E já o 32 Desse daqui Ficou muito pequeno no meu pé Aí esse foi 33 E aquele foi 30 Ô, só adoro falar 30, gente É 43 E 42 E, gente Lá no meu Lá no shopping O meu celular descarregou Eu comi a burrice Descarregou Mas eu tava pensando Em comprar algumas roupas Mas vou deixar a roupa Pra mais perto Aí comprei Como mostrei pra vocês Esse sapato E o que tá no meu pé Esse daqui Foi 80 e pouco 86 E Esse daqui Foi 120 Foi 120,90 Só sei que isso Deu 217 Só sei disso E fazendo aqui A propagandinha Foi A propaganda Foi na supermoda Do shopping Prêmio E eu amei a bolsa Vou guardar até a bolsa E Quando eu for comprar as roupas Eu Gravo um vlog Pra vocês E claro que a viagem Vai ter Vlog pra vocês Se eu faço Vai ter Deixa eu só provar Esse daqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu só provar Vem minha gente E volto já Ih gente Comprei Esse daqui Eu achei super lindo Quando eu vi na vitrine Eu amo sapato Assim Pra usar com uma bermuda Tal com tudo Amei 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 Gente Lindo Eu gosto Eu amo sapato Assim Minha gente Eu também Finalizei o vlog Porque eu dormi Aí acordei agora Já Atrasado Pra ir pro curso Mas eu fui finalizar Aqui o vlog Ontem Eu só Acabei de Provar Andei Andei um pouco Na casa E dormi Minha gente Dormi Então eu vim finalizar Aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Já se inscreve Curte o vídeo Viu E até os próximos vídeos Tchau Vou agora me arrumar Aqui nas carreiras Porque tô super atrasado Pro curso Já era pra estar no curso Tchau